Fala aí galera, tá tudo, sou os Fulton aqui com gameplay de Plantas vs Ops 2, e vamos continuar aqui fazendo as missões dos diários de viagem e os upgrades das plantas, eu tinha feito na outra parte, né, conseguimos completar uma missão, essa aqui ficou faltando, um, mas a gente tinha feito três, né, três fases, e aí eu falei, deixa pro próximo que a gente faz isso aqui, e depois tenta também fazer uma pinata aí pra fechar o vídeo, fechar, o que que é isso aqui, o que que eu joguei da última vez, tá bom, acho que é a mesma fase, né, A gente tem que jogar de novo pra matar mais bichos, então vai ser menos um novo Tá, bota aqui Peguei mais pra não parar tempo pegando planta, né, eu podia ter colocado uma premium qualquer, né, deixa eu ter botado, sei lá Pimenta fantasma, o pessoal gosta aqui, o pessoal que não joga desde nenhum Halloween não teve chance de comprar, então já fica ligado, se você não tem, outubro eles botam Halloween, eles botam pra vender por gema, ela sempre Eu vou botar aqui, que deu outra vez, eu coloquei mais pra frente e acelerou o jogo, né, que material e antes da hora, a gente já vê aquela leva aqui que deu um trabalho, né, deu, 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 deu pra suar, né, assim a gente consegue fazer as duas filas de Esse girassol louco aqui Antes Eu vou botar ali ó Batata mina Laser nas três filas que estão vindo os fliperamas Eu vou botar laser também nas outras, claro Começar pelo laser e depois a gente vai com a que empurra Porque o laser já pega tudo, nosso laser tá level 3, né, eu queria upar mais ele, né, mas não vem mais É um joguinho, eu não tava afim de colaborar Vou botar isso aqui assim Vou botar lá pra empurrar lá em cima e dar mais um dano Vou botar aqui também A gente tem... A gente tem... É, vou botar aqui pra gente... Porque esse cara aqui é perigoso, né Esse cara ali é perigoso, eu não tenho Tô pobre Tô pobre Nem precisei usar esse aqui dessa vez, ó Pelo menos até agora, né Acho que da outra vez eu já tinha até usado Só por eu ter... Matado aqueles cara do início na hora certa Não saíram matando eles Posso usar agora aqui só de zoeira Só pra... Não Nem aqui Nem isso Aqui, aqui, aqui Ó Vou botar aqui só pro cara... Vai conseguir comer, cara? Ah Aquele que você estourar Estourou Não! Na hora que ela nasceu Ele conseguiu terminar de comer, cara Que zoado Beleza Vocês não vão morrer, não? Ah, obrigado Ó, não precisamos, ó Viu? Deu pra defender, legal Não precisou nem Usar O adubo Aí já... E nem essa aqui Já fica aí a dica Se você for jogar o dia 28 da Julo Eu já fiz, né O vídeo tem aí no canal Se você procurar, né Mas vai que eu fiz diferente a defesa Não sei como é que eu fiz lá Missão cumprida Faltava um também desse cara aqui, né Tava um desse Engraçado A primeira É a que tá indo completar por último Que eu achei que geralmente a primeira Ah, não Não Essa do microfone Essa era a terceira A gente completou a segunda Primeira Que tá na ordem, tá? Essa era a terceira É um 3 desse Cenoura aí Que eu não vou com a cara, né Não uso nunca Isso aí já Já fazer umas defesas legais Tipo a enabled Se você tá usando esse alien Quando é bom Eu lembro então No plant spellzombies Não dá pra fazer Altas tretas com alien Ok Esse aqui ficou Faltando ainda Então vamos jogar de novo Acho que vai de 7 em 7 Fez 7, mas nessa, quando joga aqui Vamos ver se vai ser De novo o mesmo dia Não, já mudou Já é 22 agora Tá Aonde tá vindo? Aqui Eu vou colocar Fliperama, né? Fliperama tem que defender Um trocento Disso aqui, né? Pra gente defender esse Fliperama ali Então acho que já Ele já tá mirando no de trás Já vamos fazer aqui no outro Viu? Eu não sei se eu botava Já 3 ali, porque tá vendo cone agora Os primeiros vieram tranquilo, né? Não, mas acho que segurou Aqui embaixo Acho que eu tenho que colocar outro Porque é que demorei a botar dois Caraca Caraca, lá tem Adubo, então eu vou nele Tem adubo Vamos lá Que esse aqui vai começar Chegar e vai começar Aterrar com as minhas plantas Não, mas beleza Já deu Mas já tá matando as plantas Achei que é Que ia ficar beleza Mas não ficou beleza, não Ah, não pegou aqui nisso Tô com dois adubos, né? Prendendo Nem lembro como é que Esse negócio vai direito Vamos fazer aqui, ó Ele taca vários assim, tá? Eu vou estourar aqui Aproveitar Porque esse fliperama aqui Tá um porre Ó, vou ter que fazer aqui de novo Morre Fliperama dos infernos Vou segurar agora essa Cherry Bomb aqui Que eu só tenho ela Não tenho adubo, né? Opa, agora tem uma adubo É Ele não queria vir, né? Mas a gente pega assim mesmo Tem um balde aqui, Eric Achei, melhor quebrar, né? Tem um balde ali em cima também Só dizendo Mas não tem mais balde Então beleza Eu achei que eu tinha colocado Duas vezes eu tentei colocar E não foi Agora vale Nossa, quebrei muito fliperama ali Vale Foi muito útil Aqui tá um balde aqui Marrou Acho melhor fazer isso aqui E garantir Será que vem mais Cherry Bomb? Tentar segurar o cara de trás Pra ele parar de empurrar Tá, vem aqui uma Beleza Vamos torcer pra completar, né? Porque da outra Tava vindo de 7 em 7 Daquele zumbi Então tava Ó, completou Beleza Ah, era do fliperama mesmo Então eu ia completar A gente vê o trocento do fliperama Travou? Não, já destravou Tá A gente tinha travado Definitivo Para abrir T5 Taram 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 Para poder fazer o upgrade Claro que eu vou fazer igual no outro vídeo Porque a galera que fecha o vídeo antes Não vê até o final da saudação Não vê Eu fazendo upgrade Dá aquela trollada Já começa a me despedir A pessoa vai embora Eu vou lá Agora eu faço upgrade Agora eu faço a pinata Aliás, fazer a pinata Tem que assistir Até o fim Até a última Sumi ali Acho que eu lembro dessa pinata Cara, que eu jogava pinata Se for ser novo no canal Você não sabe Eu jogava todo dia Em duas contas Entendeu? Todo dia Em duas contas Ainda tem esse Porém Então Galas se repetem Tipo No rapstone As tavernas Quando repetem Então Jogando todo dia A gente já decora A pinata Aquele cara Ali eu vou ter que voltar Já tem um adubo Então não adiantava Nem tentar Algo diferente Vou ter que voltar Ele aqui Já estou precisando De mais Ah, isso aqui é aqui Tá faltando Beleza Essa fila aqui Tem que voltar Toda E essa fila aqui Também volta Toda Beleza Vou botar mais um aqui Para esse balde Mas acho que não vai dar não Porque esse aqui na frente Segurou A maior par do dano dele Qual fila que não tem Nada? Essa aqui Beleza Pegamos Dois Coisas Ali faltam Ali no meio Né Bom Estou cheio dos Dos adubos Aqui Dá para a gente Segurar Você vai morrer Né amigo Você é um Fala que um carãozé Ninguém é Preconceito Vocês entenderam É um vizinho normal Sem balde Sem nada Esse vai comigo Sabia Sabia Foi só para Vamos dizer que eles não pegaram nada Aqui Então Volto aqui Esse aqui também tem risco Se bem que não Acho que dá para Matar Matamos Beleza Deu nem para plantar a última Deu nem para plantar a última É Não é Ovo traz A gente queria a gema Né Porque com a gema A gente pode comprar os negócios Fazer Jogar de novo É para vocês até útil Se assiste o anúncio Joga de novo Tenta pegar uma gema A gente não vai ficar fazendo isso aqui Mas eu vou tentar ver O que que tem O que que é isso Não Não vou pagar nada disso não moço A idade das trevas E velho oeste Idade das trevas E velho oeste O que que tem de bom Nesses que a gente usa Não lembro Deixa eu olhar aqui Que eu não lembro A verdade é Vamos olhar A melancia gélida É do velho oeste Não é Da última do velho oeste Ele podia ter a informação Né Velho oeste Isso Filhado Ah Agora aparece Tá Filhado do velho oeste E da idade das Ah A gente usa o cogumelo Zinho Mas eu não vou poder Comprar os dois Senão é muita coisa Né Senão eu vou gastar Muita já Estou com 1.700 Tô tentando Fazer tipo A cada 12 A gente compra um Só se eu comprar Um de 100 De cada Só que o outro Vem bem mais Né Vem mais não Vem um de bônus A mais É Vou comprar aqui Do velho oeste Vambora Tô ficando Hoje Eu tô com 1.500 Eu até fico 2.500 Eu gastei As gemas Tudo Os upgrades Até que Eu não tô gastando Muito dinheiro Não Tá tranquilo Ah Vagem Não era Essa melancia Que eu estava Me referindo Isso aí também Não tava muito legal Mais beleza Aê Essa vou jogar Pro nível 2 Vou tentar Deixar pros outros Vídeos Pra você sempre Ter uns upgrades Pra fazer Né Pra vocês Verem os upgrades Que esse vídeo Já tá Já tá grandinho Né Nossa Fiquei feliz Só com a Ah Bônus Da que eu tenho Só que eu fiz As 20 É que eu só tenho 4 plantas Que foram de dinheiro Que eu falei Na época eu paguei Tipo 3 reais 4 reais Né Planta Foi Tava uma super promoção Você vê que agora Essas plantas São Bem mais caras Olha o preço Dessas plantas Tá louco Os caras Não fazem a minha promoção Mas na época eu paguei As 4 Que fizeram a super promoção Aí foi tranquilo Depois eu até parei De comprar Quando parou De ter essa promoção Louca De 60% de desconto Ah Cadê Eu quero ver Já foi direto Eu quero a melancia Passei direto Né Essa aqui não Melancia Quero fazer Eu peguei da melancia Porque eu vim aqui pra isso Vamos ver o que que melhora Com o upgrade Tá Ah recarga Existência Comenta um pouco O dano Que o dano Já é É caro Que ela fria Aumenta Beleza Bom galera Tenho vários Upgrades aqui Mas eu vou deixando Para os outros vídeos Né Não tem como Como falei Fica comprando Infinitamente As gemas As espinatas Então galera Esse vídeo Vai ficar por aqui Se você gostou Do vídeo Quer que continue Plantas vs. Ombos 2 Aqui no canal Deixe seu like Se você não é inscrito No canal Se inscreve Para acompanhar Os próximos vídeos Vai dar uma olhada Nos vídeos antigos De plantas vs. Ombos 2 E dos outros jogos Do canal Aqui embaixo Na inscrição Tem minhas redes sociais Meu facebook Meu twitter Meu instagram E também Tem várias playlists Aqui de plantas vs. Ombos 2 Tem a playlist Aqui dessa série nova Plantas vs. Ombos 2 Level up Que eu chamei Aqui de dar o upgrade Das plantas E tem dos últimos mundos Mas se você quiser Dá um pulinho no canal Clica na logo Dá um pulinho no canal Rola para baixo Lá a página no canal Até a página De plantas vs. Ombos 2 Lá tem todas as playlists De plantas vs. Ombos 2 Dividida Para cada mundo Tem uma playlist Tem a playlist de pinatas Que eu fazia Aí tem um monte De vídeo lá Tem a playlist De diet Enfim Algumas fases infinitas Tem um montão de coisa No que não falta São vídeos de plantas vs. Ombos 2 Aqui no canal Tá ok? Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui!